Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Charlie. Sejam bem-vindos a mais um Dicas de Excel. Nós estamos na nossa nona semana e possivelmente você deve estar vendo que nós estamos de uma maneira diferente essa semana. Estamos em home office. Por conta do Covid-19, primeiramente nós estamos priorizando a nossa saúde. Então, estamos fazendo as nossas gravações, não nos estúdios, conforme nós fazemos sempre, mas sim de casa. Justamente para que você não perca os conteúdos que nós trazemos toda semana. Você já vai estar vendo aí uma tela de WhatsApp justamente porque a gente vai começar a falar sobre o Excel Mobile. Então eu vou clicar aqui no arquivo Dicas de Excel para que a gente já comece a trabalhar. Só que antes da gente dar continuidade ao nosso vídeo, aproveita e já faz inscrição aí no canal da Voito, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo de todos os detalhes, de todos os novos conteúdos que a Voito traz, então você vai sempre receber as notificações dessa maneira. E não esquece também de deixar aqui o seu comentário. Seu comentário ou dúvida, porque uma vez que você faz os questionamentos sobre as dicas de Excel que nós estamos trazendo, a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te responder. Portanto, se inscreva, já curte o vídeo, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Bom, seguinte, no Dicas de Excel de hoje a gente está trabalhando com o Excel Mobile. E eu já mostrei para vocês aqui inicialmente que eu recebi um arquivo via WhatsApp. E uma vez que eu abro esse arquivo dentro do próprio WhatsApp, eu estou trabalhando aqui com o sistema iOS, então vocês vão perceber o seguinte, tudo o que eu estou recebendo no telefone, tudo o que eu estou fazendo aqui no telefone vai ser compartilhado aí na sua tela. Bom, e aí eu vou clicar aqui no botãozinho de instrução e aqui vai me aparecer algumas opções. Quando eu verifico lá no cantinho, eu tenho mais e obviamente eu já tenho o Excel instalado no meu smartphone. Então ele me aparece aqui, olha, copiar para Excel. Aqui é a quarta opção de baixo para cima. Quando eu clico em copiar para Excel, esse arquivo vai aparecer aqui como somente leitura. Então não é possível salvar as alterações. Então o que a gente pode fazer? Bom, aqui já vai alguns comentários que são importantes. Primeiro eu posso salvar uma cópia, porque como esse arquivo veio via WhatsApp, no Excel Mobile ele só vai te permitir leitura, não vai permitir edição. Bom, eu posso então salvar uma cópia clicando nesse botão e ele vai abrir aqui uma série de opções que eu posso escolher. Eu vou escolher aqui no aplicativo de arquivos, dentro da pasta documentos e vou mover. Pronto. Uma vez que o arquivo está salvo, agora eu tenho possibilidade de fazer edições. Vocês vão reparar que é muito parecido com o que a gente faz no Excel do computador. Uma desvantagem é justamente você se adaptar ao tamanho da tela do seu telefone para fazer as inserções necessárias. Bom, esse exercício eu já trouxe ele aqui completo para vocês, é como se fosse o nosso gabarito, que eu vou mostrar até como manusear. Vou deletar algumas funções, inserir outras, inserir formas para a gente entender aí o funcionamento do Excel. Então observe que quando eu clico aqui sobre o arquivo, eu tenho aqui, né, uns três pontinhos inferiores, abrem as janelas, né, as abas que nós estamos acostumados no Excel. Início, inserir, desenho, fórmulas, dados. Portanto, essa barra inferior que nós temos aqui, né, com esses três pontinhos, nós temos a possibilidade de abrir os menus que nós costumamos trabalhar. E como eu falei, aí eu cliquei com a setinha, ele move para baixo de novo. Como eu falei, eu vou fazer tudo isso aqui com vocês. Então, ó, se eu clico, já vai abrir o menu flutuante para mim. Eu vou excluir esse gráfico, também vou excluir esse gráfico. Rolando para cima, também vou excluir esse gráfico. Esse aqui também. E uma vez que eu fiz a exclusão desses gráficos, aqui a gente já tem uma base de dados com a qual a gente vai começar a trabalhar. Esse é o nosso exercício. Então já acaba aqui a gente recapitular. Primeiro, você tem que ter uma conta original para você conseguir fazer edições. Senão você vai só abrir o arquivo e não vai fazer edição nenhuma. Segundo, se você recebeu esse arquivo de outro lugar, você vai ter que salvar uma cópia para dentro do seu celular. E, por último, a gente já viu aqui que para fazer a seleção, eu simplesmente clico com o dedo sobre as células, assim como se você estivesse clicando com o mouse no seu computador. Então é bem simples. A gente vai fazer aqui algumas questões, alguns exercícios para a gente entender. Observem como que... Eu estou simplesmente ampliando com dois dedos, o dedo indicador e o dedo polegar. Para que eu consiga aumentar o zoom. Como que vai ser o nosso exercício? Olha, eu vou ter um curso de execução dos processos por unidade. Eu vou te falar aqui que o produto B custa 30% do produto A, o C 65% do produto A, no processo número 1. Já no processo número 2, o produto B custa 70% do A, o C 45% do A, e no processo 3, o B custa 130% do A, o C custa 15% do produto A. E obviamente que eu já tenho aqui as fórmulas feitas a partir dessas informações. É claro que no produto A não tem fórmula. Observe lá em cima, que nós temos um FX, que é a nossa barrinha de fórmulas, assim como no Excel de computador, e no custo total eu tenho uma fórmula, eu tenho soma. Então o interessante aqui é mostrar que quando eu estou dentro de uma célula que eu tenho fórmula, eu posso clicar lá nos três pontinhos lá embaixo, mostrar aqui, dentro do menu, a opção fórmulas, e lá nós temos as fórmulas que nós conhecemos já no Excel. Então a gente pode fazer autossoma, recente, financeiro, lógico, todas aquelas fórmulas que nós já estamos acostumados dentro do próprio Excel. Então, quando eu clico, eu consigo simplesmente, clicando no botão lá em cima, no FX que eu falei com vocês, abrir, como se fosse a tecla F2, quando nós abrimos o detalhamento da fórmula, no computador. Muito bem, quando eu retorno aqui agora, eu vou deletar essas fórmulas, e aí para deletar eu vou clicar novamente, e vou, eu posso simplesmente, limpar, em cima da célula, então eu vou clicar novamente, setinho para o lado, limpar, ou eu posso, uma vez que eu clico, vir aqui na barra de fórmulas lá em cima, e utilizar o teclado do telefone para limpar as funções. Bom, então eu vou fazer isso para todas as células, vou limpar aqui, para nós fazermos as continhas da maneira correta. Clicando aqui, os dois últimos eu vou simplesmente clicar, clicar novamente, estão vendo que são dois cliques, vou limpar, cliquei na célula, clico novamente, é como se fosse apertar o botão secundário do mouse, o botão direito, clica na setinha, limpar. Muito bem, então nós temos agora, o nosso exercício original, sem nenhum tipo de modificação, e vamos começar a inserir fórmulas. Então, o que eu sei? que o produto B custa 30% do produto A no processo 1. Então, eu vou começar a fórmula como a gente já está acostumado. Eu vou clicar em igual, e vou mostrar que a célula C15, multiplicado, por 0,3. E aí eu posso dar um retorno para confirmar. Observem, então, que a primeira fórmula foi feita, e eu pulei para a célula para baixo. Então, vamos aproveitar que a gente já está aqui, o produto C custa 65% do produto A no processo 1. Então, eu vou começar novamente, igual, vou clicar na célula que é a C15, vou multiplicar por 0,65 e vou apertar retorno. Bom, aqui em produto B, no processo 2, eu sei que ele custa 70% do produto A. No produto B, no processo 2, a gente vai fazer agora a referência pela célula D15, não C15, como nós fizemos anteriormente. Então, eu posso simplesmente clicar na célula, apertar o Fx, ele vai abrir o igual, ao invés de eu digitar o igual no teclado, e depois que eu fizer isso, eu posso simplesmente retornar aqui, eu posso simplesmente retornar aqui, escolher a célula, que agora vai ser a D15, e multiplicar por 0,7, D15, multiplicar por 0,7 e eu vou ter o resultado, 9,28. Para o processo 2, agora eu vou ter, então, igual, eu posso apertar o Fx, clico fora aqui novamente para escolher o produto A do processo 2, que é o D15, uma vez que eu escolhi, eu multiplico agora por 45%, ou 0,45, retorno. No processo 3, as referências agora serão em relação a E15, portanto, e eu posso digitar também todas as informações, a gente é igual E15, que é a célula, ele já referenciou automaticamente, multiplico por, quanto que ele vale? Vale 130%, portanto, eu vou fazer a multiplicação aqui por 1,3, 1,3, e vou apertar retorno. E por último, o produto C custa 15% do produto A, então nós vamos ter aqui igual E15, também digitado, mais uma opção, vezes 15% ou 0,15. Então, muitas pessoas que utilizam o Excel pelo telefone costumam visualizar dados ou fazer edições rápidas. Vocês estão observando que para a gente inserir dados, e aí tem uma desvantagem, nós temos que escolher certinho ali com o dedo onde nós vamos clicar, justamente para a gente não ter problema. Muito bem, como eu quero fazer a soma agora, eu posso simplesmente, ao invés de digitar a fórmula ou ir na aba fórmulas, vamos lembrar do Excel lá no computador. Eu clico aqui, nós estávamos na aba fórmulas. Eu posso retornar para a aba início, e se vocês aí memorizarem como que é o Excel no computador, a gente tem lá no cantinho auto soma. vamos escolher ela lá, auto soma. E eu vou escolher, obviamente, aqui agora a soma. E ele já me perguntou, olha, você quer somar de C15 e E15? Sim, C15, D15 e E15. Olha lá no canto superior direito que tem um botãozinho de confirmação. É nele que nós vamos confirmar. Bom, uma vez que a soma está feita, vocês vão perceber também que eu tenho alguns botões de seleção, por exemplo, quando eu clico em uma vez na célula, você apenas a escolha, seleciona. Quando você dá um novo clique, aparece um menu. Então, reportar, copiar, editar, comentário. A gente não tem a possibilidade de fazer aquele auto preenchimento nas outras células. Então, daí mais uma limitação. Pelo menos, não um menu rápido aqui. Então, o que a gente pode fazer de maneira rápida para copiar essa fórmula para as de baixo? A gente pode clicar aqui, copiar, e aí quando eu clico nas novas células, dou um novo clique, colar, clico, mais uma vez, colar. Então, eu dei dois cliques nas novas células para trazer essa informação. E como que eu sei se essas fórmulas estão corretas? Eu posso apertar aqui, na função, e verifico. Olha, C15, AE15. Na próxima, clico lá em Fx, lá em cima, C16, AE16, e depois eu clico em Fx novamente, C17, AE17. Portanto, a nossa base de dados está pronta. A gente pode começar, então, a fazer alguns gráficos para vocês verem como funciona. Ah, Charlie, mas se eu quiser então fazer a mudança do preenchimento, das cores, para eu selecionar várias células, eu posso clicar e com esse círculo inferior, eu posso segurar ele e aumentar, expandir a solução. Se eu quiser mudar aqui as informações de preenchimento, eu posso clicar no baldezinho, assim como a gente já está acostumado, lá no Excel, no computador. Então, tanto para as cores de preenchimento, quanto para a cor de fonte, a gente pode fazer essa mudança, dentro de estilo de células. A gente pode mudar, a gente pode mudar também se está centralizado, a cor da fonte que nós vamos trabalhar, tudo isso no menu inicial, como nós já estamos acostumados. Portanto, se vocês forem ver as cores que nós estamos utilizando na nossa planilha, a gente pode fazer as alterações todas aqui em cor do preenchimento ou cor da fonte. Bom, agora a gente vai partir para fazer alguns gráficos de análise, que também é muito interessante, a gente consegue fazer aqui dentro do software. Bom, o primeiro que eu vou fazer vai ser o custo dos processos por unidade de produto. Então, olha o que eu vou fazer. Eu tenho o processo 1, o processo 2 e o processo 3. Para isso, eu vou selecionar todas as informações daqui até aqui. Lembrando que eu clico no círculo inferior. Observe que quando eu arrastei eu tenho agora produto A, produto B, produto C, processo 1, processo 2, processo 3 com os conteúdos já aqui pré-lançados. Eu posso também, dentro desse mesmo gráfico, contemplar o custo total sem problema nenhum. Então, eu vou saber produto A, B e C nos processos 1, 2 e 3 e também o custo total. Para a gente fazer um gráfico, a gente sabe que o menu que a gente utiliza não é o início, é o inserir e dentro de um inserir nós temos os gráficos. Eu vou utilizar aqui um gráfico de coluna, escolho aqui o gráfico de coluna e aqui ele está. Vou diminuir o zoom para a gente ver o que aconteceu. Bom, observem que quando eu clico as mesmas propriedades que eu tenho na planilha do Excel do computador, elas são possíveis. Eu vou só redimensionar esse gráfico aqui para caber dentro da nossa área de informação e pronto. Se eu quiser renomear esse gráfico, eu vou clicar aqui dentro de título do gráfico, vou aumentar o zoom para ficar mais fácil e dentro de título do gráfico eu vou nomear de... É até bom para a gente aqui praticar com o teclado. Eu vou simplesmente já escolhi aqui o título da fonte e agora eu vou ter que abrir o teclado. Observem que aqui eu tive que sair daquele menu para abrir o teclado. E aqui eu vou chamar de custo dos processos por unidade de produtos. Pronto. Vou apertar retorno. Aí aquele deu o enter eu posso clicar fora, diminuir o zoom e aí nós temos o nosso primeiro gráfico feito. Custo dos processos por unidade de produto. Uma vez que nós já fizemos o gráfico dos custos dos processos por unidade de produtos, então qual a interpretação que nós temos? Nós temos aí o processo 1, o processo 2 e o processo 3. Nos eixos verticais nós temos os produtos A, B e C. O A está representado pela letra azul, o B representado pela cor azul, o B representado pela cor laranja e o C representado pela cor cinza. E temos também o custo total. Então já conseguimos ver que o produto A representa um custo maior quando nós falamos aí na somatória dos três processos. Então já temos uma primeira análise muito interessante. Mas nós ainda podemos fazer um outro tipo de gráfico e esse gráfico ele vai retratar para a gente o custo dos produtos nos processos. Então vamos entender como a gente vai fazer isso. Eu vou clicar aqui o produto selecionar os três processos e selecionar também lembrando como eu estou fazendo isso. Vamos só recapitular. Quando eu clico sobre uma célula clico sobre esse círculo inferior mantenho pressionado o botão e aí vou arrastando até o local que eu quero selecionar. Então o que eu quero mostrar aqui posso utilizar um gráfico de pizza que representa 100% das contribuições e eu vou saber agora no produto A as contribuições de cada um dos processos. Para isso uma vez que eu estou selecionado vou lá nos três pontinhos embaixo modifico para inserir novamente vou em gráficos e aqui eu vou querer um gráfico de pizza. Quando eu clico no gráfico de pizza ele apareceu para mim lá em cima mas não tem problema vou diminuir o zoom a gente arrasta ele aqui é só manter pressionado o dedo sobre o gráfico e vou organizar aqui de maneira que ele fique alinhado com o primeiro gráfico. Bom e para eu colocar então os rótulos de dados que vão representar as porcentagens sobre cada uma parcela da contribuição total eu vou clicar sobre o gráfico depois que eu clicar nós temos que escolher o menu dos três pontinhos que nós já sabemos e em gráfico eu vou escolher elementos rótulo de dados e eu posso escolher por exemplo extremidade interna o que aconteceu aqui no gráfico então eu tenho o valor monetário de cada um dos processos mas não é isso que eu quero eu quero saber a porcentagem porque o valor monetário já tem lá na nossa planilha na nossa base de dados então eu vou clicar novamente sobre o gráfico nos três pontinhos e em layouts eu vou escolher aqui qual opção que se comporta com porcentagem então quando eu escolho aqui a segunda opção observem que a modificação ficou feita agora 21% para o processo 1 28% para o processo 3 51% para o processo 2 vamos fazer isso então para os processos para os produtos B e C só que aqui vem uma observação muito interessante a gente vai ter que selecionar olha produto para ter aí os títulos dos processos mas eu não consigo assim como eu faço lá no Excel do computador manter pressionada a P com a CTRL e selecionar apenas a linha que estão as informações do produto B eu não consigo ter uma nova seleção então aqui a gente tem um pulo do gato que é importante dizer eu vou selecionar sempre células contínuas então para eu fazer esse gráfico de pizza o produto B vai entrar na jogada e depois nós vamos ver como subtrair essa informação e deixar só a informação que eu desejo que é a do produto B então selecionei esses dados vamos para inserir novamente gráficos vai ser um gráfico de pizza e ok ele está aqui está feito vou tirar o zoom e vou segurar o gráfico trazer ele aqui para baixo só que tem uma observação à medida que eu estou aqui com o gráfico selecionado percebam aí os círculos e os quadrados mostrando que nós estamos selecionando lá na planilha vai aparecer para a gente tem que manter ele selecionado aqui lá na planilha vai aparecer para a gente quais dados contribuem para esse gráfico e a gente não quer mais as informações do produto A a gente quer só do produto B então eu vou selecionar aqui com bastante cuidado e modificar essa seleção para apenas o produto B e aqui vem aquela questão que nós nós falamos bom cliquei fora aqui vamos clicar de novo produto A e eu vou modificar aqui as seleções você percebe que é um pouquinho difícil a gente conseguir ajustar dentro do do celular é uma limitação natural aí do Excel por isso é importante trabalhar com o zoom pronto consegui selecionar quando eu vou clicar fora vamos verificar como ficou nosso gráfico agora modificou o produto B então a gente não consegue selecionar linhas alternadas a gente precisa selecionar toda a seleção e posteriormente fazer mais uma ação de subtrair as informações que eu quero posteriormente você pode colocar os rótulos de dados como nós orientamos no produto A só para ficar claro vamos fazer o produto C então só para ficar claro agora vamos fazer o produto C então que é o seguinte nós vamos selecionar selecionar novamente na nossa base de dados vou selecionar de produto até o final de produto C vamos novamente em inserir gráfico e posteriormente gráfico de pizza vou escolher a primeira opção bom vou tirar o zoom aqui para facilitar o meu trabalho vou deixar esse gráfico aqui próximo para a gente selecionar com maior facilidade as informações observem que ele está com o produto A eu vou clicar sobre ele e olha como está a nossa seleção processo 1, 2 e 3 mas contemplando os 3 produtos vou aumentar o zoom mais um pouquinho aqui para facilitar o meu trabalho e vou modificar exibindo apenas os 3 processos que eu desejo e o produto C aí é só clicar fora e assim eu tenho o produto C justamente com as informações que eu desejo vou levar ele para lá basta manter pressionado e trazer aqui para baixo a gente pode fazer um alinhamento bom assim nós conseguimos fazer todos os gráficos é interessante a gente ver mais algumas funções aqui antes de nós concluirmos por exemplo quando eu tenho aqui um produto A e seleciono 3 células vocês vão ver que vai acontecer uma coisa diferente do que acontece no Excel convencionalmente lá em cima observem lá nós temos soma 25,74 média 8,58 contagem 3 isso geralmente no Excel de computador aparece na barra inferior e aqui está aparecendo para vocês na barra superior mas são informações são cálculos de soma média contagem que já aparecem automaticamente tá então basicamente é isso nós tivemos aqui talvez o vídeo um pouco mais extenso do que a gente gostaria porque se isso fosse feito no computador a velocidade a celeridade nos comandos seria maior justamente pela facilidade nós trabalhamos com o mouse e com o teclado mas aqui observem que trabalhar com zoom é muito importante quando você recebe esse arquivo de um whatsapp ou de um e-mail ou de qualquer outra informação você vai ter que salvar uma cópia dele senão você não consegue editar também e alguns recursos de seleção são limitados então como que eu fiz por exemplo para verificar essa questão do control nós aqui entre os consultores conversamos muito para saber como utilizar aquele último comando do gráfico que não é uma operação tão simples para chegar naquele pulo do gato mas se você pesquisar no site da Microsoft tem os guias de toques do Excel e aí por esses guias de toques você verifica como fazer seleção como fazer uma dupla seleção como você arrastar como você selecionar portanto é uma ferramenta que pode ser útil principalmente quando você não tiver com o computador em mãos mas principalmente pequenas edições são recomendadas e não você construir arquivos muito complexos com base de dados enormes do zero para fazer edições você vai conseguir com tranquilidade para você trabalhar único e exclusivamente você ainda tem limitações bom então essa foi mais uma Dicas do Excel espero que vocês tenham gostado já é o nosso nono encontro na próxima semana teremos o último Dicas do Excel dessa série de 10 pílulas que nós falamos são dicas sempre rápidas e muito aplicadas então só não se esqueça de deixar o seu comentário se você ainda não fez se inscreve no canal curte o nosso vídeo para que sempre novas atualizações e novos novos conteúdos de relevância cheguem aí para você espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima que vai ser a nossa última dessa série Dicas do Excel Dicas do Excel Dicas do Excel